A palavra tem força e a gente às vezes desperdiça a palavra. As histórias estão aí pedindo para serem escritas. E o mais incrível, as melhores histórias estão dentro da gente. Você já ouviu falar na escrita afetuosa e como essa escrita afetuosa pode transformar sua vida? O Opinião Livre de hoje conversa com a jornalista Ana Holanda. Ela tem mais de 20 anos de jornalismo, já passou pelas principais redações do Brasil, mas foi na escrita afetuosa que ela se encontrou. Muito prazer em recebê-la aqui. Muito obrigada. Sabe que a primeira vez que eu ouvi o tema, o tema escrita afetuosa, me chamou a atenção. Porque é uma escrita com carinho, é uma escrita com amor. O que é uma escrita afetuosa? Na verdade sim, ela envolve a questão da emoção, mas ela é principalmente uma escrita que afeta o outro, que conversa verdadeiramente com o outro, mas no sentido de afetar do outro se reconhecer no que você escreve. Não sei, uma palavra vã, uma palavra solta. Porque o que eu costumo dizer é que a gente nunca teve uma produção de conteúdo tão grande quanto hoje. A gente é completamente afogado por isso. Mas a gente, ao mesmo tempo, nunca teve uma produção de tanto lixo. E o lixo não é no sentido de ser mal escrito. O lixo que eu digo é no sentido de serem textos e produções que eu chamo de natimortas. Elas nascem e morrem no mesmo instante. Elas não se perpetuam, elas não se mantêm vivas. E aí, o meu grande trabalho é entender, é estudar, é mergulhar. O que faz com que um texto se mantenha vivo no outro? O que faz com que um texto, a pessoa leia daqui, comente comigo algo que ela leu há cinco, seis anos? O que faz? Aquele texto ficar na memória? Ficar na memória, se manter vivo, não se diluir, né? O que faz? Porque pra mim isso é super importante. Eu acho que eu não tô aqui pra... Nem eu, nem... Todo mundo deveria ter essa inquietação. Porque ela gasta tempo e energia pra produzir algo. E aquele algo morrer no mesmo instante que nasce, pra mim, não faz o menor sentido. É uma inversão de valores enormes que a gente vive hoje. A gente não tá tendo um processo nem consciente, nem reflexivo em relação ao que a gente tá produzindo. E isso é muito ruim. Quando que você começou a sentir isso? Quando que veio esse insight? Peraí, as palavras, elas têm poder, né? Como eu falei. Quando que você começou a analisar isso dessa forma? Isso começou há mais ou menos uns sete, oito anos, quando eu comecei a ter retorno dos leitores, dizendo, nossa, parece que você conversa comigo. É, porque você é editora-chefe da revista Vida Simples, né? Desde 2011. E essa revista tem textos específicos. Ela é uma revista que, por si só, ela já é uma quebra de um jornalismo mais conservador e tradicional. E eu vinha de uma escola de jornalismo conservador. Eu passei por muitas redações. Eu já tinha um bom tempo de prática, de escrita e de edição. E aí, de repente, estar no comando de uma revista que propunha uma quebra nesse padrão, pra mim foi um novo olhar pro que eu fazia. Apesar de, eu já tinha um texto que era um pouco mais sensível. E esse texto mais sensível, em alguns momentos ele era um mérito, em outros ele era um desmérito. Como assim? Um desmérito no sentido de dizer, é muito sensível o teu texto. A gente precisa de uma coisa mais séria, né? Então, assim, só que na época eu também não tinha argumentos em relação a isso. Eu acreditava que o que o outro estava dizendo era o que era correto. E que, às vezes, eu precisava diminuir essa carga em que eu me envolvia demais com o que eu escrevia, né? Então, quando eu fui pra Vida Simples, existia uma das quebras grandes que a gente trabalha em jornalismo, que a gente não pode se colocar no texto. Não pode ter a primeira pessoa no texto. Nunca? Na Vida Simples, ela é super possível. Você pode se colocar, você pode ser protagonista da história. Ok. E isso... Humaniza o texto, né? Super humaniza. Humaniza demais. E daí eu comecei a ter esse tipo de retorno. Parece que você conversa comigo. Parece que você sabe o que eu estou precisando ouvir. E eu falei, cara, isso acendeu uma luz enorme na minha frente. Que eu falei, o que é um texto que conversa com o outro? E eu comecei a mergulhar nisso, de entender quais eram os elementos presentes numa escrita que traziam essa sensação de conversa. E o mais assustador pra mim, quando eu olhei pra isso, foi perceber que aquilo que a gente acredita e que a gente coloca todas as nossas fichas, que é a técnica, é a menor parte da escrita. Que não toca a pessoa. Não, a gente joga a luz na menor parte da escrita, que é a técnica. A técnica, ela pode nos ajudar a estruturar a escrita. Mas você apostar todas as suas fichas nela é completamente equivocado. E é o que a gente faz a maior parte das vezes. Eu encontrei elementos que estão ligados à coragem, à amor, à igualdade, à vulnerabilidade. Conceitos muito mais sutis que ninguém fala pra gente. Nos seus textos? Nos meus textos e nos textos de outras pessoas que tinham essa mesma relação com o leitor. Então eu comecei a olhar pra isso. O que carregava ali? E é muito inquietante quando você descobre isso. Porque você fala assim, como é que eu vou ter coragem de falar pras pessoas que é um texto que tem alma? Como é que eu vou falar pras pessoas que é um texto que tem um envolvimento, que primeiro você mergulhou em você pra depois escrever aquilo? Então foi um processo pra mim de lidar com o medo. E eu sempre falo isso, quando a gente escreve, quando a gente se propõe a escrever, o medo é um companheiro. Ele vai estar sempre ali. E é muito importante você saber que o medo vai ser sempre um companheiro. Na escrita. Na escrita. Porque senão você pode se deixar paralisar por ele. Por que que ele é um companheiro? Porque quando você se envolve com o que você escreve, quando você se mostra, quando você se envolve com aquilo, quando você se relaciona com a palavra... Você tá exposto, né? Você tá exposto. E exposição é algo que as pessoas têm muito medo. Tem que ter maturidade até pra escrever. Elas preferem caminhar num terreno confortável, que é o terreno das regras, da metodologia, do como é que eu faço um texto. Esse é o lugar onde a gente se sente mais confortável. Mesmo quando a gente lê, por exemplo, você pega um texto de jornal, ou texto de alguma coisa, qualquer texto. Seja um texto de política, de economia, enfim. Aquele texto você realmente só guarda quando de alguma forma você se identificou. Seja ele qual for. Seja ele qual for. Até você comenta com alguém, eu li um negócio, ou eu li um livro, eu li um texto que me marcou muito. Marcou por quê? Porque em aquele momento aquela pessoa colocou a alma no texto. Eu sempre falo sobre isso, assim, não é... A escrita afetuosa, ela não é sobre uma escrita de sentimentos. Ou ela não é só sobre os grandes assuntos que a gente considera felicidade, amor, prosperidade, gratidão. Ela é sobre qualquer coisa. Ela é sobre política, ela é sobre economia, ela é sobre a escrita. Ela é sobre criminalidade, ela é sobre a escrita. Mas a diferença é, como é que eu estou me relacionando com ela? Porque quando a gente troca a palavra técnica, a gente está sempre atrelando a escrita, a técnica, a técnica da escrita. Ou a metodologia, ou a regra, ou a jornada. As pessoas têm muito isso ligado à escrita. Eu falo, tira. Põe relação. Você vai ver um descortinar na sua frente. Você vai entender as suas dificuldades, as suas barreiras relacionadas à escrita. Você vai entender o outro, como é que isso chega no outro. Eu sempre falo assim, é um mergulho tão forte, a gente tem que mergulhar tão dentro da gente, quando a gente escreve, que assim, primeiro vai doer em você antes de doer no outro. Primeiro vai te alegrar antes de alegrar o outro. Primeiro vai te informar antes de informar o outro. Você disse, primeiro você tem que sentir o teu texto? Você tem. Você tem... Aquilo tem que te emocionar primeiro antes de você passar. Tem que te emocionar primeiro. Isso é carregar a vida. Eu falo assim, a gente teoriza a vida nos textos. A gente não vivencia os textos. E isso, as pessoas sempre ficam muito inquietas com isso. Qual a diferença disso? Basicamente é o seguinte, se eu te trouxer aqui um assunto sobre, vamos falar sobre luto, e eu te trouxer uma caixa com um monte de informações, e falar, ó, eu tenho aqui conversas com terapeutas, psicólogos, pesquisadores sobre o luto. Eu tenho uma pesquisa absolutamente incrível da Universidade de Harvard, que fala que 30% das pessoas que passam por um processo de luto, elas desenvolvem depressão profunda. Uau! Tudo frio, né? É, tudo frio. Que interessante esse material. Vou escrever sobre isso. Na hora. Vamos escrever agora. Vamos escrever. Porque aí, o mais fácil, o caminho onde a maior parte das pessoas vai, é teorizar a vida. O que é teorizar a vida? Eu pegar esse material e eu vou reproduzir, sem ter nele um processo de reflexão. Então, eu pego esse material e começo a escrever. O luto é uma das dores mais difíceis que uma pessoa pode vivenciar. De acordo com pesquisa feita pela Universidade de Harvard, 30% das pessoas que passam por isso desenvolvem depressão profunda. De acordo com o fulano de tal, com o terapeuta, o psicólogo. Bem jornalístico, né? Para lidar com isso, você tem que fazer isso e aquilo. Isso é teorizar a vida. Isso é o que a maior parte dos textos traz. Sim. Agora, como você vivencia? Você olha pra esse material e pensa, tá, como é que o luto se apresenta na vida das pessoas? Independente. A gente é muito apegado a números, a porcentagens e a gente não tenta olhar pra elas do tipo, como é que isso tá presente na sua vida? Porque essa é a questão. A gente não tem uma relação empática com isso. Como é que esses números, essas porcentagens, esses dados que a gente adora falar, né? Que a gente coloca até com orgulho, porque eu tenho isso. Mas como é que isso de verdade se apresenta na sua vida? Como é que você vivencia isso? Como é que chegou nessa porcentagem? Como é que chegou nisso? O sofrimento das pessoas em relação a isso. E aí você olha pra esse material e você pensa, bom, o luto se apresenta na vida de uma pessoa como uma ausência. Mas a ausência ainda é um lugar muito amplo. Eu falo, como é que essa ausência se traduz na tua vida? Na vida de todo dia. A vida de todo dia, esse cotidiano, ele é muito rico. E aí vem coisas do tipo, antes eu colocava cinco pratos na mesa, hoje eu coloco quatro. Antes eu tinha três escovas de dente no banheiro, hoje eu tenho duas. Ou como escreveu um aluno meu, todos os dias ela deixava um par de chinelos embaixo da mesa. Hoje o par de chinelos não está mais lá. E ele falava sobre a dor da morte da mãe. Existe uma diferença enorme em você escrever o texto a partir desse olhar ou daquele olhar em que eu estou só teorizando e só simplesmente reproduzindo a informação. E as pessoas quando elas lêem, elas sentem isso. Elas sentem, mesmo que ela não tenha passado por nenhum processo, ninguém tenha morrido na família dela. Não, elas sentem quando o texto é frio, é um texto jornalístico e quando é um texto que sai do coração. Exatamente, porque o texto, a grande sacada é quando a gente entende que a gente não se identifica com um texto, com uma escrita pela superfície. A superfície é essa que morre, é essa que vai embora. Se eu escrevo a partir da superfície, ela vai te encontrar na tua superfície. Se eu escrevo com a profundidade, ela encontra na sua profundidade. É aí que ela continua viva em você. Ela deixa de existir em mim pra morar em você. Ela se mantém viva graças a você, porque eu coloquei a minha vida e a minha vida passa a existir em você, de algum sentido. A vida nesse sentido de perpetuação daquilo. E o encontro não acontece na superfície. O encontro acontece pelo que aquele texto carrega. O amor, a relação, o afeto, a saudade, a angústia. É o profundo. As pessoas ficam muito apegadas na superfície. Elas ficam a tão apegadas, super, a ponto de elas terem muito medo, por exemplo, das narrativas em primeira pessoa. Porque eu falo, faz parte do processo você contar as suas histórias. As suas histórias. E as pessoas falam, mas não é muito egoísta? Quem vai se interessar pela minha história? Eu ouço muito isso. E eu falo assim, egoísta é a gente não se preocupar com o outro. Egoísta é a gente só olhar pro nosso próprio umbigo. Muito bem, ó. Vamos dar uma respirada aqui, né? Porque foi de um fôlego só. Vamos pra um rápido intervalo. Daqui a pouco eu continuo aqui conversando. Tá bom? Até já. Você sabia que o leite não precisa ter origem animal? Vários vegetais podem ser usados para a sua produção. E o melhor, você pode fazer isso em casa. Confira três alternativas de leites vegetais bem fáceis de fazer. Leite de banana. Leite de arroz. Leite de inhame. Os restos de arroz e de inhame que sobram na peneira podem ser usados em receitas de purês, bolinhos ou o que a sua imaginação criar. Guarde os leites em recipientes de vidro. Eles duram até três dias na geladeira. Ou coloque em formas de gelo e congele. Assim, eles duram 30 dias no congelador. O Opinião Livre de hoje está conversando com a jornalista e escritora Ana Holanda. Ela trouxe aqui o mais recente lançamento, né? Como se encontrar na escrita? O caminho para despertar a escrita afetuosa em você. A gente falou muito no primeiro bloco já. Você já tem uma ideia, você que está acompanhando o programa, do que é uma escrita afetuosa. Qualquer pessoa pode escrever, Ana? Qualquer pessoa pode escrever. Essa é uma das grandes questões que eu trago sempre no meu curso, nos meus cursos que eu dou pelo Brasil, e que eu mostro que qualquer pessoa pode escrever. E eu não tinha tanto essa noção, até que eu fiz um trabalho no ano passado. Porque essa é uma questão muito forte, porque as pessoas, elas acreditam que a escrita está muito ligada a um dom. Para quem nasceu com esse dom especial. E é importante a gente tirar esse foco desse extraordinário. É importante a gente entender que a escrita é para todos. E que todo mundo tem essa capacidade. A gente nasce com essa capacidade. A gente tem, até os nove anos de idade, a maior parte das pessoas já foi alfabetizada. E ela consegue escrever um texto com bastante espontaneidade. Mas ao longo desse mesmo processo educacional, a gente vai sendo imposto a tantas regras e métodos, que você começa a barrar o lado realmente de sentimento. O lado de sentimento e esse lado que é muito espontâneo da tua escrita. O adolescente tem muito isso, até ele ser colocado nesse processo pré-vestibular, em que ele começa a acreditar que a escrita nasce de uma metodologia, para escrever bem. E eu fiz um trabalho que me marcou muito no ano passado, que foi para uma empresa que eles me contrataram, com a seguinte proposta. Eu tinha que viajar por três localidades do Brasil, interior de Goiás, interior de Minas, interior do Rio, e eu tinha que fazer com que um grupo ao todo de 70 pessoas escrevessem ao final de dois dias de oficina de escrita, falando sobre o que eles estavam aprendendo naquele período, que era um período de afastamento do trabalho. só que eram pessoas que não tinham nenhuma intimidade com a escrita. algumas que tinham, inclusive, uma certa dificuldade para expressar e colocar no papel. E o que eu faço é muito um trabalho de condução para a escrita. Eu sempre falo, eu conduzo. Eu não dou nada que você já não tenha. Até porque você falou que está tudo dentro da gente, né? Está tudo dentro da gente. A gente tem. A gente só precisa entender esse caminho. E aí, eu posso te falar que, ao final desse projeto, eu tive 70 textos bons. E mais do que isso, eles me fizeram entender que todo mundo é capaz de escrever. Teve um aluno que, depois de dois dias, ficou na frente daquele papel e não saía. Olha! E aí, eu cheguei perto dele e falei assim, o que está acontecendo? Você precisa de alguma ajuda? E ele falou assim, sabe como é, né? Eu estudei em escola pública, eu cometo muitos erros. A escrita é um bicho de sete cabeças para mim. Ah, eu vou vergonha. E aí, eu virei para ele e falei assim, olha, eu posso te garantir uma coisa. Todos os seus erros de ortografia e de pontuação serão corrigidos. Mas eu não consigo corrigir erro de alma. Ou a gente põe a nossa alma num texto, ou a gente não põe. Eu não tenho como colocar a minha alma no teu texto. Esse é o principal. Não dá para a gente, para alguém escrever. Não dá. De novo, a gente está partindo da técnica em detrimento ao que é mais profundo da gente. E aí, eu comecei a conversar com ele, falando sobre o que você quer escrever. E a gente ficou uns dez minutos em que eu fazia a pergunta e ele respondia. Quando terminou, eu olhei para ele e falei assim, você entendeu o que acabou de acontecer? Ele falou assim, eu acabei de escrever. Eu falei, você acabou de escrever. Agora, você põe isso no papel. É uma terapia, né? E ele colocou frente e verso. Ai, meu Deus. Aí, vai saindo também, né? Vai sair. Aí, quando começa, vai saindo. Saiu tudo. E parece, a sensação que eu tenho, porque eu gosto muito de escrever, e a sensação que eu tenho, às vezes, quando eu estou em frente ao papel branco, que eu sou obrigada a escrever, porque eu tenho um compromisso para escrever, aquilo vem. Eu espero vir o sentimento para poder escrever. Porque se você vai só falar alguma matéria, você vai lá, pesquisa, e vai escrevendo aquilo. Agora, quando vem dentro de você, você tem que parar, respirar e deixar vir. E muitas vezes, vem diferente do que eu pensei. O tema vem, né? As coisas acontecem... Aquela emoção vem naquele momento. É, mas é muito legal, quando a gente também entende, que eu sempre faço esse comparativo, lá na tela da escrita. A escrita, ela não é um barco à deriva. Ela tem você. A gente, às vezes, se coloca muitas imposições, né? Então, eu vejo muito isso do tipo, ah, eu só consigo escrever quando eu estou triste, eu só consigo escrever quando eu estou alegre, eu só consigo escrever em um lugar silencioso. Mas são as inspirações, não é? Mas eu mostro. A gente não pode também se direcionar apenas pela inspiração. Eu mostro que a gente consegue escrever qualquer coisa a partir de qualquer lugar. Porque a questão é a nossa disposição em mergulhar naquilo. É claro que tem momentos que talvez você esteja mais aberto para aquilo. Mas é muito bonito quando você entende que tudo que nos rodeia contam histórias absolutamente profundas. E que a gente pode chegar agora e escrever um texto a partir desse copo. E a gente vai escrever com profundidade sobre temas profundos da vida a partir de um copo. Isso é um exercício, né? É um exercício. Que tem que ser desenvolvido porque faz bem para nós? Independente de escrever ou não. Faz bem. Faz bem. A coisa que mais me impressionou ao longo desses anos que eu dou esse curso de escrita afetuosa é porque no início eu achei que era um curso que só ia interessar pessoas da comunicação. E para mim, a surpresa, a escrita ocupa um lugar muito bonito na vida das pessoas. E eu passei a respeitar esse lugar. Então, hoje aparecem na minha turma pessoas de áreas completamente diferentes. Advogado, médico, engenheiro. Mas, independentemente da profissão, aparece gente em busca de uma escrita porque quer contar a história da filha que morreu. Porque quer contar a própria história. Quer colocar para fora algum sentimento. A própria história, por exemplo. Tive um câncer no cérebro e quero escrever sobre isso. Tive esclerose múltipla e quero escrever sobre isso. ou pessoas que chegam lá e falam assim eu vim aqui porque a minha médica prescreveu o seu curso para mim. Olha, que incrível. O meu terapeuta prescreveu o seu curso para mim. Porque é um curso de condução mesmo. De condução de escrita. De você entender como é que o processo de escrita ele acontece dentro da gente. E perceber que você, sim, é capaz de escrever. Mas isso é literatura? Isso é escrita, é livro? Eu gosto muito de usar uma palavra de um poeta, o Zaki Magiesi. Uma vez eu perguntei para ele Zaki, o que é escrita para você? E ele falou assim eu escrevo para encontrar outras vozes. Eu não sei se é literatura, mas é extremamente humano. Então eu acho que a gente às vezes também fica muito fixado no que qual é o estilo. E eu falo que a escrita ela carrega três elementos que para mim são muito claros e muito fortes. Ela carrega coragem porque o medo é um companheiro sempre presente. Ela carrega amor e ela carrega humanidade. Porque quando eu estou falando de um encontro que acontece pelo profundo que ele não avalia a minha cor da pele o meu cabelo ou a minha conta bancária e ele passa a existir em você e você se reconhece no que nasceu em mim para mim é o amor é o encontro que é pautado pelo amor e pela humanidade. Porque a gente se enxerga muito como igual. A gente se reconhece em algo que não é externo mas que é no nosso profundo. Ana, e por exemplo quando a pessoa está colocando para fora muitas vezes sem talento vai colocando e vai saindo e de repente trava como esse menino ele nem conseguiu começar a escrever mas às vezes trava um texto como é que você destrava? Você vai buscar emoção dentro de você também? É trocar a palavra técnica pela relação. É muito comum às vezes no meio de um texto eu chego e eu falo por que você não está conseguindo? Ou quando eu analiso o texto eu tenho uma capacidade de análise porque eu tenho 25 anos em análise de texto mas muito mais do que isso hoje eu olho para um texto e as pessoas não têm ideia de como elas se desnudam. Eu não faço uma análise psicológica não é isso eu faço uma análise de texto o texto mas o texto te mostra fala sobre você e às vezes eu olho e falo assim cara, você está dando voltas o texto está me mostrando isso e em nenhum momento você realmente entra ou você traz uma narrativa ótima, incrível e no final você passou correndo quando você chegou no ponto mais nevrálgico do seu texto você passa correndo por ele não é incomum a pessoa começar a chorar do meu lado e ela falou exatamente isso quer dizer, tem uma coisa ali que trava que ela não consegue mas é o texto que está me mostrando porque assim eu nunca tive nenhum contato com você mais próximo só que o texto te revela de uma maneira tão forte a gente não tem noção e isso vale para qualquer texto o texto está te dizendo qual o nível de aproximação que você permite se você está falando de cima para baixo se você está falando olho no olho se você está gritando se você está mantendo o mesmo tom se você está fugindo do tema está tudo sendo dito no texto e como hoje você encara os textos nas redes sociais? os jovens como eles estão se relacionando com o texto são profundos? alguns são profundos e isso independe do tamanho a primeira pergunta que as pessoas me falam é textão ou textinho eu falo, não é textão ou textinho? a gente sabe que quando é textão a gente vai sentir olha só vem a linguagem de agora lá vem textão quando fala lá vem textão na internet você para e você já sabe que a pessoa de alguma forma vai te tocar é, mas tem textão que é vazio, né? e tem textinho que é tipo um arrebatamento três palavras já falam é verdade então assim eu falo para as pessoas é o quanto tem de você ali é o quanto carrega a tua alma ali é isso que eu olho em geral então mesmo sendo uma legenda pequenininha num post que você colou na internet colocou nas redes sociais tem que ter alguma coisa tua tem, tem eu acho que é uma as pessoas querem verdade as pessoas elas querem eu acho que elas percebem também é isso eu acho que a gente vive já acho que eu sou uma pessoa otimista eu acho que a gente está num momento muito farto dessa coisa de a gente se engana muito pela palavra, né? e essa conversa que ela de fato ela não está acontecendo eu estou fingindo que eu estou falando e você está fingindo que está ouvindo eu estou fingindo que eu estou me interessando pela conversa e você está fingindo que você está ouvindo mas a gente está num jogo de engana-engana porque a minha escrita não tem profundidade e ela está te encontrando na tua superfície e eu acho que é um momento assim a gente está vivendo um momento de quebra disso, sabe? eu quero viver um passo a mais na profundidade eu quero que esse encontro aconteça as pessoas estão pedindo isso, você sente? eu sinto que quando elas experimentam isso é um caminho sem volta as pessoas que passam por exemplo pela formação pelo curso eu percebo que elas é um caminho sem volta você não consegue mais voltar para aquele teu lugar antigo da escrita ele se torna muito desconfortável para você então eu falo que é muito mais do que a escrita é um descortinar para a vida você passa a se sentir desconfortável e não viver com intensidade olha quer dizer você então você dá cursos pelo Brasil todo palestras para as pessoas realmente se soltarem na escrita e aprenderem a escrever e essa é a escrita afetuosa a escrita afetuosa aprender a escrever e aí o caminho que elas tomam é muito variado tem gente que passa a desenvolver projetos nas redes sociais tem gente que escreve livro o que destrava dentro de você é só você que sabe tem gente que começa com a proposta de escrever um livro e descobre que prefere trabalhar com roteiro é muito legal ver isso porque de novo é um processo de você olhar primeiro para dentro para depois e para fora e aí o que vai vir é você que tem que definir você acha por exemplo que uma pessoa que quer que escreva uma biografia ela mesma tem que escrever? isso depende ela que tem que colocar para fora e depois a pessoa arruma ou alguém pode ajudar? eu acho que o ideal seria ela mesma escrever porque de novo mesmo que tenha uma outra pessoa escrevendo sempre vai ter um pouco da outra pessoa ali análise da outra pessoa é análise um pouco do que o outro carrega eu sempre tenho algumas pessoas que falam por exemplo que eu escrevo de uma maneira um pouco dramática e eu falo mas eu sou eu sou eu essa sou eu então eu acho que sempre vai carregar um pouco agora depende tem biografias de pessoas que não são mais vivas então você constrói a partir dos relatos do entorno mas eu acho que as pessoas no mínimo no mínimo deveriam experimentar escrever porque é um processo muito profundo muito incrível e muito revelador sobre a gente é verdade e você sabe que eu escrevo tem uma coluna de esporte que assim eu poderia pegar e falar sobre o esporte mas sempre quando eu vou escrever eu procuro olhar nas notícias de esporte o que me emocionou então eu conto a minha emoção o que aquele esporte me tocou então é mais ou menos isso a escrita ela tem que tocar você e voltar pra mim é isso né é isso e no fundo a gente se dá conta de que independentemente do tema que a gente está falando a gente está sempre falando sobre a vida exatamente muito obrigada querida foi ótimo o nosso papo viu muito obrigada mesmo eu entrevistei aqui a Ana Holanda muito obrigada a você pela sua companhia nossa opinião livre volta no próximo programa tá bom até lá todo mundo deve ficar atento uma mancha na pele pode ser ranceníase se você tocar na mancha e não sentir nada ou perceber diminuição da força nos braços mãos e pés é melhor procurar uma unidade de saúde é muito importante identificar o mais rápido possível a ranceníase tem cura o tratamento é gratuito e logo que ele começa a doença deixa de ser transmissível ranceníase identificou tratou curou ministério da saúde governo federal pátria amada Brasil e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto